Oi galera, eu vou ter que ir na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, tive que gravar aqui na laje porque lá embaixo tá o barulho brabo Com os meus pais, galera que tão fazendo a chuva lá E olha só como tá, não, chovendo de novo E mesmo que tivesse sol não ia dar pra ir passar o bacão, que nem eu murcho Não tem como encher, a bomba quebrou A de aqui de casa perdeu faz um tempo, a de Gabriel quebrou E agora, não tem o que fazer pra encher né Aqui, tive que gravar aqui mesmo, aqui na laje E antes de começar o vídeo, já casseto o like aqui pra mim pessoal Aqui ó galera, meus desenhos da vez Eu tava pensando em fazer um vídeo de bola pra assistir isso aqui ó Nem jogando bola, mas ó Chuva lá fora Aqui dentro, meu irmão já quase quebrou a garrafa Eu derrubei um pote de manteiga Ainda bem que não caiu nada Aqui ó galera Primeiro desenho do dia galera Aqui é fã de velhos furiosos Eles caí lá em R34 em 1999 Esse aqui eu fiz ontem, quer dizer hoje, que eu fiz meia noite e um esse carro Que ó, bem desenhadinho Coloquei dentro da pasta pessoal, porque Pra quem é fã de Velozes Furiosos, não Mas galera, não é exatamente um vídeo de desenho, mas Olha uma segreda ó Esse aqui É pra meu irmão não pegar meus carrinhos Eles ficam dentro da caixa Pega o desenho por cima Esses carrinhos estão aqui embaixo Olha pessoal Meus carrões aqui Eita susto Galera, sempre tem uma pessoa na sua família Que chega lá Quando você menos espera, ela aparece na tua casa Olha só Os dois chegaram aqui do nada Aqui ó galera Meus carros aqui ó Galera Então Tô só mostrando aqui alguns vídeos Esse vídeo de aqui Vai ser bem curto pessoal Porque depois galera E já tô com um dinheiro aí Então Então eu vou comprar um carro novo Que vai Que provavelmente vai ser uma Bugatti Vou comprar um kit logo E vocês comentem Vocês deixem aí no campo dos comentários Se vocês querem Um kit de cinco carrinhos Ou se vocês querem um carro grande da Maestro Porque galera Me deram uma Ferrari linda E aí